Salve, salve galera Estamos aqui na praia Estamos aqui na praia Estamos aqui na praia Vamos mostrar um pouquinho dessa diversidade Vamos lá galera Vamos lá 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 Hoje ainda é segunda-feira A gente vai pra Caruaru só quarta-feira Se Deus quiser, só curtir aqui Enquanto tiver dinheiro estamos aqui Todo dinheiro acabar tem cartão Pra passar no cartão É nóis Salve, salve família Mais um vídeo aqui Herê do Grau de Caruaru, Pernambuco, Brasil Fechadão com o nosso parceiro Adriano Salve Adriano Estamos aqui na praia de Maragogi Fazendo vídeo aí com exclusividade pra vocês Continuando um pouco pro carnaval aqui Olha só essa paisagem aí Vamos pra praia de... qual a praia que a gente faz ainda? Tamandaré Levamos pra Tamandaré Hoje em dia vai ser assim ó Puxado só Altos rolês Certo? Vamos andar de lancha ainda Vamos andar de burro É isso aí família Quem gostou curte, compartilha, inscreve no seu canal Dá like pra parar agora ali A hora Vai daqui ou vai ver lá Vamo lá Vamo lá César Puxado Não falta Vamo lá play Puxado Vamo lá Vamos lá Abbott Tá Em Não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sai do chão, vai! Eu disse, deixa acontecer No hit da batida, deixa o som te envolver Não pare um instante de dançar, sabe por quê? Eu tô com o paredão ligado, as novinha metendo dança Elas tão pedindo, bota pra tocar, mexa, rabança Dança, bota pra tocar, mexa, rabança Dança, bota pra tocar, mexa, rabança Dança, bota pra tocar, mexa, raban Eu disse, joga a rabança no chão Só quem tá solteiro, joga a mão pra cima, vai! Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Eu tô com o paredão ligado, as novinha metendo dança Elas tão pedindo, bota pra tocar, mexa, raban Dança, bota pra tocar, mexa, raban Dança, bota pra tocar, mexa, raban Dança, bota pra tocar, mexa, raban Eu disse, joga a rabança no chão Joga a rabança no chão